Pois bem, estamos aqui para mostrar a nossa indignação com a Secretaria de Saúde que não toma atitude, vem penalizando a população de Santa Luzia que está à deriva, porque nós temos anos com emenda já nos cofres da Prefeitura e essa não é ampliada, vem para ampliar para dar mais conforto ao usuário então até hoje não teve essa obra nós estamos há quase um ano, um ano sem remédio, porque não temos farmacêutico isso é um descaso da Prefeitura e para poder agora completar o desmando da Secretaria de Saúde estão tirando nossos médicos daqui para cobrir outro local Ora, será que eles não poderiam já ter visto isso antes e agora penalizar a população de Santa Luzia? É isso que deixa a gente indignado É isso que deixa a gente passar É isso que se trainings É isso que é muito senhor É isso que deixe É isso que é muito tempo É isso que dá muitas horas São a nossaרגção Obrigado.